Nos domínios da mediunidade, livro de Chico Xavier, Espírito André Luiz, livro de estudo, Espírita, Venda, Ná, Ler, Livros, Revistas, Papelaria, analisa os vários aspectos da filtragem mediúnica, enaltecendo o esforço dos médiuns, fiéis ao mandato espiritual recebido antes da reencarnação. Adverte sobre os riscos do intercâmbio mal conduzido entre os dois mundos. Aborda psicofonia, sonambulismo, possessão, clarevidência, clareaudiência, desdobramento, fascinação, psicometria e mediunidade de efeitos físicos, entre outros assuntos. Estudo Técnico de Grande Relevância, oitava obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual, composta por 13 volumes independentes entre si, trazendo ensinamentos valiosos sobre a vida no além. Chico Xavier, o médium. André Luiz, o Espírito, editora FEB. 296 páginas, no tamanho 14 por 21. Nos domínios da mediunidade. São vídeos de palestras, cursos e estudos que fizemos para os espíritas e playlist do canal para você escolher o próximo vídeo. Obrigado!